Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei qual o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo Mas eu espero que você esteja muitíssimo bem Se não estiver, sabe que tem um Deus que cuida de você, tá bom? Bom pessoal, hoje a gente vai aprender algo como tem sido as nossas receitas simples para o dia a dia Eu vou ensinar você a fazer o arroz integral Uma dica muito importante para o arroz integral é você deixar ele de molho durante 6 horas Com 2 colheres de vinagre e depois eu vou dizer o porquê Mas enfim, vamos para a nossa receita Ela é bem fácil, só que você tem que fazer ele com o tempo Eu deixei já de molho, vou escorrer a água aqui Dar uma lavadinha O arroz integral, gente, eu vou estar falando para vocês, ele tem muitas vitaminas Muitas, muitas, muitas mesmo O futuro do brasileiro é comer o arroz branco Mas se o brasileiro soubesse as vitaminas que tem o arroz integral, não daria de ideia Não sei se você já está usando, né? Azeite extra virgin, tá? Tire o óleo da sua cozinha É muito importante Porque você sabe que o óleo mata azeite E outra coisa, pessoal O arroz integral, ele é durinho, né? Então você vai colocar uma xícara de arroz, né? Do integral E geralmente se coloca duas xícaras, três xícaras de água Dessa aqui, eu uso essa aqui Eu coloquei uma xícara dessa de arroz Por quê? Porque o arroz integral, ele rende Rende muito Você vai colocar ele no fogo e pode esquecer ele lá Porque ele vai ficar cozinhando por um bom tempinho Então, uma xícara dessa Eu vou colocar três xícaras e meia de água E depois você vê conforme fica o resultado aí na sua casa, ok? Não dora muito Porque você sabe que arroz Que quando você dora o alho Ele fica meio amarelado, né? Vou jogar o arroz integral Esse eu vou fazer refogadinho Uma xícara, gente Você acredita que aqui tem uma xícara de arroz integral? Olha como é que ele rende Não se esquece um pouco de sal, tá, gente? Não se esquece que ele vai ficar seis horas de molho Porque vai te ajudar na hora de cozinhar, tá bom? Fica aqui acompanhando Olha, tem que refogar legal Tem que refogar legal Pra dar um gostinho melhor no arroz Gente, eu quero lembrar pra vocês Eu tava fazendo uma pesquisa Sobre O que que é Por que o arroz integral é bom? O arroz integral Ele vai te ajudar no intestino constipado Olha só, gente, que interessante Ele vai ajudar no metabolismo e glicose dos diabéticos Ele vai proteger o sistema nervoso Ele vai melhorar o metabolismo da concentração muscular E vai aumentar a saciedade E vai aumentar a saciedade Gente, quanta coisa interessante O arroz integral pra nossa saúde E outra coisa Quando você deixa ele de molho no vinagre E deixa por seis horas Ele vai estar, logicamente, deixando ele mais macio para o cozimento E vai neutralizar o ácido fítico contido nos grãos Outra hora eu vou estar gravando Sobre as qualidades do arroz integral E as qualidades do arroz branco Ok? As pessoas pensam que o arroz integral é mais caro Gente, mas ele rende muito Não se preocupe Ele vai render bastante na sua casa Então vamos lá Eu vou colocar três xícaras e meia de água Uma Duas Três e meia E aí, pessoal? É só deixar cozinhar, tá bom? Não se preocupe aqui Ele vai cozinhar E o interessante é que o arroz branco Você coloca no fogo e não pode tampar Porque senão ele transborda Esse aqui não transborda, tá bom? Ele não vai transbordar Vamos deixar cozinhar Depois a gente volta com ele prontinho Para você ver o resultado Tá bom? Bom, pessoal Enquanto o arroz integral está cozinhando Você vai poder fazer Os acompanhamentos do arroz, tá bom? A gente vai fazer um frango O peito de frango, claro que é bem mais saudável Tá? É só você tirar a pele Do peito de frango Tá bom? Limpa ele direitinho E lembrando, pessoal Que a carne branca Ela é mais saudável Né? Eu igual já falei aqui pra vocês No nosso canal Eu gosto muito de carne Muito mesmo Só que a carne Ela demora na digestão Então não é bom Comer carne direto Tá? Então Evite comer carne Coma sempre Assim O mais saudável é peito de frango E lembrando também a vocês Como a gente já tinha conversado Não vamos viver numa bolha, né? O dia que você quiser sair um pouquinho Da rotina Tá? Que é uma rotina saudável É claro, né? Aí olha só Você vai tirar assim Eu compro já o peito assim Tem pessoas que gostam de comprar já o filézinho Eu gosto disso porque eu gosto do osso do frango Tá? Você vai pegar Você vai cortar Ó Em bifes Cuidado pra não cortar a mão, tá pessoal? Porque não tem prática aí Muito cuidado E atenção Tem muita gente que é distraída na cozinha, né? Não sei se você conhece alguém Eu conheço Você pica em bifes assim Lava Tá? E depois eu volto com você Pra fazer o tempero Tá bom? É bem fácil Já já a gente volta Bom, pessoal Já lavei Tá? Eu tenho dois tipos de vinagre aqui em casa O de maçã Que a gente consome nas saladas e tudo mais E eu tenho o comum Que eu uso pra lavar frango Fazer algumas outras coisas, tá? Eu já lavei com vinagre E aí você vai fazer o seguinte Limão Você sabe que o limão Eu gosto de fazer assim, né? Por quê? Porque eu acho que essa fibra do limão Olha, ela sai E ela dá um gostinho tão bom No alimento Olha que maravilha, gente Eu amo fazer isso, ó Aí você vai temperar ele com limão Tá? Eu quero dar até uma dica A você que trabalha fora E não tem muito tempo Pra fazer as coisas Se você fizer esse tempero aqui É... E colocar na geladeira Coberto com um plásticozinho Com certeza Durante uns três dias Você vai ter frango Só chegar e fazer Tá bom? Ó, alho Sabe que eu sou amante de alho, né? Bastante alho E sal Só, gente Só isso Você quer coisa melhor? Mais fácil do que isso? Não tem, gente Só isso Você vai pegar Vai mexer Tá? Mexe Fica muito saboroso Tá, pessoal? E... Eu aconselho a não colocar muito sal Porque, por exemplo Se você... Isso aqui é um peito de frango inteiro Se você deixar dentro da geladeira O sal É... Passando de um dia Dois dias Ele vai curtindo mais no alimento No frango No caso aqui Bom, gente Esse aqui Esse frango Ele é muito fácil de fazer, tá? Você vai colocar o azeite A quantidade que você quiser Tá bom? E aí Você vai colocar o frango Tá? Ele já está temperado É só você colocar Tá bom? Ó, barulhinho maravilhoso Pessoal, esse frango É muito gostoso, tá? Tem que ficar um tempo Curtindo o tempero Que fica mais gostoso Ainda Tá bom? E aí você pode comer ele Com arroz e feijão Ou só com uma salada Tá bom? Do jeito que você quiser Vou botar um pouquinho Do caldinho Tá? E aí você vai deixar ele Curtindo o tempero aí Depois A gente volta Pra te mostrar o resultado Tá bom? Bom, pessoal Pra acompanhar O arroz O feijão E o franguinho O gelazinho Refogado Também fica bem gostoso Tá bom? Ele é bem fácil De fazer Tá bom, pessoal? Bem facinho De fazer Tá? Vou colocar um pouquinho De azeite Tá bom? Um pouquinho De azeite Pra baixar um pouquinho Aqui Meu fogão, pessoal Ele é bem alto Graças a Deus A comida sai bem rápido Pessoal, olha só O geló É só Ficar É descasca ele Fica em rodelinhas Tá? Só isso Eu tirei a casca Tem pessoas Que usa Faz ele Com casca Tá bom? Eu me lembro Que meu sogro Meu falecido sogro Minha sogra Eles comiam O geló Só na água pura Com casca e tudo Eles diziam Que era bom pra saúde Mas assim Tem gente que gosta Tem gente que não Eu acho que tem Um pouquinho amargo Mas tem gente Que gosta desse amargo Né? Gente Essa comida Tá sendo Uma comida Bem saudável E facinha De fazer Qualquer pessoa Pode vir Pro fogão Fazer essa comidinha É fácil Tá bom? Você adora um pouquinho Adora um pouquinho O alho Tá? Joga o quiabo O quiabo Aí Gosto tanto de quiabo Que eu tô falando de quiabo Coloca o geló Tá bom? Um pouquinho Um pouquinho De sal Tá? Dá uma mexidinha Básica Assim E põe a água Lembrando Do geló Ele é muito macio De fazer Tá gente? Não precisa Colocar muita água Tá bom? Eu acho que assim Já tá bom Eu gosto do geló Um pouquinho Al dente Pra não perder muito As propriedades Do geló Só isso Tampa E deixa Daqui a pouquinho Eu volto E vou mostrar o resultado Pra você Tá bom? Pessoal Olha só Quando é que o geló Vai estar bom? Só apertar assim Ó Que você vai ver Ó Tá vendo? Tá maciozinho Se você quiser deixar ele mais durinho Um pouquinho Deixa menos no fogo Ele ficou aqui menos de 5 minutos É muito rápido Tá bom? Tá maciozinho Depois eu volto Pra mostrar você No prato Tá bom? Voltando aqui Só pra falar com vocês O seguinte Vocês viram Que eu não coloquei água Água No frango Por quê? Eu botei um pouquinho Do caldo No tempero E o peito de frango Ele é bem macio Pra cozinhar Então Você não precisa jogar água Sabe? E aí Acaba perdendo o gosto Você tá vendo? Ele tá cozinhando Depois eu vou trazer você Pra mostrar o resultado E lembrando também Por exemplo O arroz Olha o arroz aqui Eu tive que colocar Mais 2 xícaras De água Pra cozinhar Tá bom? Ele é um pouquinho demorado Mas gente Vale Tá? Vale A nossa saúde Tá bom? A hora que você tiver Essa consciência De que mesmo O arroz Que demora um pouquinho A cozinhar E a dar trabalho Não Mas o que vale É que você Não vai ficar direto Na farmácia E nem no hospital Tá bom? E eu quero te pedir Vamos formar uma grande família Curte esse vídeo Comenta Fala alguma coisa Que você queira Que a gente amostre aqui Fala também Se você tá conseguindo fazer Qual é a sua dificuldade E vamos fazer aqui Essa família crescer Tá bom? Daqui a pouquinho eu volto Pessoal Só pra falar com vocês o seguinte Eu não coloquei água Né? Vocês viram que eu botei Só o caldinho do tempero E já está secando Tá vendo? Ó O que você vai fazer? Você só vai virando Olha como é que vai ficando douradinho Gente Olha que legal Tá vendo? Ó Você vai virando E vai pegando Olha que lindo Gente Ai meu pai Maravilhoso Gente O cheiro também Tá muito bom Você abaixa o fogo Vai fazendo isso Só fazer isso Tá bom? Quando você ver Que dourou legal Pode tirar do fogo Ok? E eu já volto Pra mostrar pra você No prato Tá? Um beijo Olha aqui pessoal Como é que ficou lindo Esse prato Eu coloquei Uns pedacinhos de tomate Cebola Aqui o nosso arroz integral Tá? Ficou bem bonito O giló Se você quiser fazer Ele menos cozido Fica a seu critério Tá? Olha o peitinho de frango Como é que ficou lindo Pessoal É Desde já Eu quero agradecer a você Por ter estado comigo Até o final desse vídeo Eu gostaria de pedir a você Que curta Compartilhe Pra que a gente faça Realmente Desse canal Uma grande família Tá? Um beijo Até o próximo vídeo